ZYI sete sete cinco, Rádio Universitária Paulo Freire AM oitocentos e vinte Kilohertz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Dezessete horas e dezoito minutos. Agora vamos a sequência do fundo do baú. E nessa sequência do fundo do baú, vamos ouvir duas raridades musicais com inesquecível Luiz Gonzaga, o eterno rei do baião. Inicialmente vamos ouvir composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Macapá. Eu não tinha nem dez anos, minha mãe veio me falar, me pôs calça de homem e me disse, vai meu filho, vai trabalhar. Desde então, que eu toque e canto, meu filho, olha, me ajudar. Com o baião, seridó, balanceio, fiz o meu Brasil dançar. Só faltava mostrar essa dança que eu vou apresentar. Eita seu mano, que bom, que bom, que bom de dançar. Eita seu mano, que bom, que bom que é o Macapá. Eita seu mano, que bom, que bom, que e vou de dançar. Eita seu mano, que bom, que bom, que bom, que bom que é o Macapá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.